Tchutchucos, sentido! Tchutchucas, sentido! Opa, é assim? É assim? Direita vou ver, esquerda vou ver, frente vou ver, dois pulinhos vou ver. E aí, tchutchucos, e aí, tchutchucas, como é que vocês estão? Um beijo muito especial para a Alexia, que está sempre aí acompanhando os vídeos do Paranácio Tchutchuco. E eu comecei assim hoje com, direita vou ver, esquerda vou ver, porque eu separei uma animação de uma fanfarra muito louca, pessoal. Pensa num soldado maluco, vai aprontar cada mirabolância, nem sei se essa palavra existe, mas vai aprontar cada situação mirabolante. Com certeza vocês vão curtir. Daqui a pouquinho eu volto. E aí 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 O que é isso? 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 O que é isso?